Pois é, nós vimos aí na reportagem que a campanha de vacinação contra a gripe começa neste mês. E o repórter André Santos traz os detalhes para a gente ao vivo. André, boa noite. Quando as pessoas devem ser imunizadas contra a gripe durante o período da campanha em todo o estado? Boa noite, Etel. A expectativa é que aproximadamente 8 milhões e 300 mil pessoas recebam o imunizante contra a gripe em Minas Gerais. A campanha vai ter duas fases. A primeira, até o dia 30 de abril, vai vacinar pessoas com idade acima de 60 anos e também os profissionais da área da saúde. A segunda fase começa no dia 2 de maio e se estende até dia 3 de junho. Dessa vez, as doses serão direcionadas ao público infantil, gestantes, puérperas, indígenas, professores e pessoas com comorbidades, além dos deficientes permanentes. É bom lembrar que a vacina é de graça e vai estar disponível em todas as unidades básicas do estado, Etel. Obrigada, André.